Hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, pouco antes das 18 horas, entre 17 e 18 horas, depois começou uma forte chuva em Camacuã, e as ruas ficaram completamente alagadas no centro de cidade. Isso aí, as ruas aqui onde eu estou agora, bem na esquina do Bloco de Juarez, de Minas Gerais, com o Pedro Gonçalves, são as ruas que recentemente receberam a pavimentação. Então, a drenagem aqui está muito ruim, e as ruas estão alagadas. Os moradores aqui estão preocupados, que a água comece a entrar em suas residências. A plancheria Conrado aqui, por exemplo, Conred, a água está entrando na garagem. O pessoal de moto aqui tirou as motos do local, aqui, da Via Pública. Carros também, alguns foram tirados, outros permaneceram aqui. A chuva continua, agora com menos intensidade, já passam das 18, mas a chuva continua. Eu estou aqui pela cindirina cindir, em direção ao centro da cidade. A gente vê que lá no fundo, até lá no fundo, está alagada. Aí voltamos aqui, aqui é o restaurante Rose. A esquina ali, a redação do blog do Juarez, a gente vê que está completamente alagada. Olha como é que eu estou aqui, ó. Feito descalço. Aqui, acabou de passar um carro aqui, caminhonete aqui. Aqui, você percebe que está completamente alagado. As pessoas caminham pela calçada e é isso aí, ó. Vou atravessar a rua aqui agora. Vou atravessar a rua aqui agora, esperar os ricos passarem, para mostrar do outro lado. Aqui, onde que era o restaurante Cláudio Peglo, a esquina, a água também quase entrando. Lá na redação do blog do Juarez, a água também quase entrando. Um verdadeiro caos aqui. Para eu que estou aqui, eu posso afirmar isso. Um verdadeiro caos. Aqui na esquina da Ascindino, com a rua dentro do Lansalto. Sem falar na apreensão da água, entrar no comércio da gente. Tive que tirar o meu carro aqui da esquina, com medo de ser carregado, né. Deixei bem longe daqui. Aí, o pessoal de bicicleta, ó. Aí, vem o pessoal de bicicleta carregando. E aí, vem o pessoal reclamando aí, que não tem encanamento, que não tem sistema de drenagem. O pessoal ali no restaurante da Rose, ali, ó, varrendo, cuidando para a água não entrar. Dá para dizer, com todas as letras, que aqui na esquina da Bento, da Bento Gonçalves, com a Ascindino Nascidias, está um verdadeiro caos. Está tenso aqui. Aí, a gente torce que a chuva pare. Mesmo sendo fraca agora, a água não baixa. Movimento de carro, continuo. O pessoal filmando aqui na calçada também, fazendo os videozinhos. Aqui é a Casa Roma. Na Casa Roma, aqui, a água está chegando perto também. Entrou na rampa aqui, segundo o comerciante falando. A barbeiria lá. A barbeiria, o cidadão aqui, fica logo ali, ó. Ele disse que faltou pouquinho para entrar a água. Quer ver? Quer ver a água? Oi. Aqui, estão... O que é isso? O que é a Bagé, 12,8,6. Lá na rua Bagé está piora. Tá. A água está dando no farol da moto. E você andou aqui por cima da cidade? Como é que está ali? Tudo, está tudo lagado. Tudo lagado. É, esses são os relatos das pessoas que passam por aqui. Tudo lagado. Lembrando que agora é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Passam das 18 horas. Eu estou sem relógio aqui. Tem que ser em torno de... Alguém tem horas aí? Hora? É. Vou tirar o telefone agora. Tá. Dá uma olhadinha para nós, só para a gente confirmar o horário certinho. Estamos fazendo um vídeo aqui dos alagamentos aqui para o blog do Juarez. Tá. O pessoal está na esquina aqui, ó. Já vai dizer a hora para nós. Já vai dizer a hora para nós. Então agora são... 11h17. 18 horas e 17 minutos. Nesse exato momento o alagamento ocorre aqui na esquina. Olha aqui, ó. Um pedaço de alguma coisa vem boiando aqui na água. É isso aí. Estamos torcendo para que a chuva cesse logo. Para que a água não entre nos nossos comércios aqui. Juarez da Luz para o blog do Juarez.